muito bem aproveitando o embalo aqui gravar o The Last of Us né que eu não gravei ontem ontem de ontem falar nisso foi meu aniversário 15 de agosto e vamos lá né vamos prosseguir aqui acho que eu tenho uma faca para abrir maravilha tá preocupado que na lá no jogo no jogo anterior eu não tinha tirado o áudio do desktop áudio aqui do OBS mas dessa vez eu tava jogando aqui tirei o melhor arma do jogo para a tesourinha e vamos sair do rio e vamos levar a casa do Tony vamos e você eu não me envia o mundo de um jeito e eu de outro é a sua amiga Marlene eu não sei esperar ser ela isso manteve ele ocupado por um tempo mas como o Tony é acabou abandonando isso também como foi a última vez que você viu ele acho que as últimas palavras dele nunca mais quer ver a sua cara mas ele vai nos ajudar acho que vamos descartar bom com ou sem a ajuda dele nós vamos chegar lá vai ser o Dark Side né o Night Dog poderia ganhar uma grana extra né dos fãs já lançar, imagina ele lançar essa linha de coleção essas HQ dos gibis da Ellie que a gente pega durante a aventura vai ser legal né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ela usa o movimento de ruído e transforma em eletricidade Eu não sei o que, eu não sei como que faz isso O lockdown já tem que estar montado porque... Vou precisar dele Força de ouro Desce, 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 desce Tem que ser rápido aqui né, porque eu não vejo o fôlego agora No modo punitivo não dá pra ver Ali, preciso de você Já sei, você tá na maldita No 2 a L deve nadar né cara Ela deve ter aprendido já a nadar O bom que no 2 a L, do mesmo jeito que o Dio Não... Ele ataca no mata leão No estrangulamento a L deve ir na faca mesmo O furtivo dela deve ser na faca Agora vai Não tem nada aqui não né Atenção Não tem nada aqui não né É porque a primeira vez eu joguei, eu deixei ele no vácuo ali, eu fui o mais antissocial possível, a primeira jogada. Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem e nós continuamos. É só... Agora chega. Ah, eu tenho nota de fome. Eu sei, eu também. Bom, eu vou atirar no próximo esquizo que apareceu. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Não dá pra dar a volta, vamos ter que passar pela usina. Pega o mapa da usina. Eu tenho dois molotovs. Nem pense em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela, agora. Ellie, faça o que a moça diz. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado, só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma, tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? Ah... Ah... É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Fome. Fome. Alarme falso. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tão tranquilo. Faz alguns dias. O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas que foi. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Ah, claro. Ele gosta do seu carinho mazureiro. Já montou um? Eu já. Onde você montou um cavalo? Em Winston. É, um soldado das ONU. Ele me ensinou. Olha, se quiser passearmos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, gatão. De nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Esse lance do cavalo do Winston é mencionado na DLC Left Behind. É, então. Oi? Um burrozinho ali. Maria. Vá em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar de novo. Quer dar uma conferida? É. Prefiro comer com a Ellie. É, o meu tour mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria e com o meu. Joel? Não. Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Atenção. Eu tenho uma coisa pra você. No ano passado eu fui ao Texas. Pra casa. A maioria das nossas coisas não estávamos. A maioria. Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Não precisa. Certeza? Porque... Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy... Quero falar com você. Em particular. Ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Vamos. Não sei o que falaram para você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Eu, a Maria e o pai dela, nos criaram nesse lugar para tirar o seu estampado. Arquicultura, petuário. Esse diálogo é obrigatório para a platina. O que fazem dessa petunia? Os adultos se revezem vigiando o pelínio. Temos até um portão eletrificado. Mandou-se na piscina. Mas fazia muito tempo de abertura. Temos em take action. Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esse é o Buckley. Certo, meu. É o contiguário. Mas é boa companhia. Esses dois gêmeos vão reativar. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto que o Miguel tem para o senhor. Claro. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Não, por que não precisa não? Não. Alcance. Pronto. Eu vou fazendo um pente fino aqui. Putsu, cara. Ai, olhe velho. Faltando um pedacinho de fita. Fortalecer o bastão e fazer as facas. Viu isso? Isso é impressionante. Vamos ver qual estratégia eu vou fazer aqui para subir, irmão. Para não morrer muito. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens e nada. Eu também não acreditaria, mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para a Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar. Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É... E como lembra, não é, Joey? Pegue ele! Não quer se... Não é inútil! Nossa! 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 Nossa, ele é um! Nossa! Ele é cachorro, cara. Ai, meu irmão. Porra. Perfeitinho. Ai, droga. Pega o mapa, pega o mapa, pega o mapa. O mapa conta para a platina. Vamos lá. Pegue ele! Pegue ele! Não quer se... Pegue ele! Não quer se... Pegue ele! Nossa! Vou tentar outra... Outra tática aqui. Pegue ele! Não quer se... Pegue ele! a nossa cara a piada né o jogo não deixa hoje eu acho que o jogo não deixa ele é programado para o jogo não deixa nossa é um deixa eu não vai deixar de ser pela frente definitivamente aqui ela já escapou de um tiro ali porra cara vai se lascar só que não dá cara Porra! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele abaixo! Pega ele abaixo! Nossa! Pumbe! Levei duplo ali praticamente! Morrendo direto aqui em! Caramba! Levei umas 10 vezes aqui! A primeira tava de boa! Caralho meu irmão! Já levei um pipoco aqui! Faca! Puta! Fica na frente! Fica na frente dentro! Molatório! Molatório! Molatório na mão! Molatório na mão! Perdi o mapa ali mas... Tá? Pra quem? Fica na frente! Fica na frente! Fica na frente! Fica na frente! Estão aqui! Eles! Esconde! Maria! Eu acho que eles não dá! Fica na frente! Fica na frente! Fica na frente! O que você está morto? Nossa cara! Estou por um feio! Não valeu nem a minha garrafa! Tudo bem? Eu estou bem. Joel! Eles estavam vindo de todas as direções! Então a Maria disse que temos que correr! Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma estufeta! Então... Você está ferida? Não! Droga! Preciso falar com você! Mas de jeito nenhum! Fala pra ele encontrar outra pessoa! Maria, não posso ficar com esse peso na consciência! Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que está acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria! Vamos lá. Você! Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua! Ela está agradecida. Eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Mas... Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. Ok. Eu não ouvi. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga! Pra que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros, Ellie e pai. Tá! Calma, calma, calma. Ellie! Tá vendo as marcas? Não! Não! Ah! Ah! Aqui! A musiquinha! Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquece! Ela sempre faz essas coisas. Ela sempre faz essas coisas. Nada desse jeito. É isso. O que está acontecendo? O Neil Druckmann postou uma foto de uma mulher. Gravando em cima de um... tipo um orfinho, né? Pra simular cavalo na captura de movimento. Ou seja, no dois teremos coisas com cavalo também. Porra, essa porta aqui é casquíssima. Uma munição pouca que eu estou. Pior que eu não peguei o mapa que servia de platina. Estava morrendo muito ali, ó. Não tem importância não, não acho. É agora. Oh, o caramba! É agora. Oh, 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 oh! Eu cortei! Quantos está vendo? Eles são muitos! Dê a volta! Eu cubro você! Eu não vou atirar. Nossa! Porra! 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 Quem desgatado? Saco que dura! Após, após! Caralho, o maluco ali! Porra! 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 Cuidou a velha! Opa! Opa! Nossa! O Tommy! Opa! 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 O que tal é? Sobe! Filho da mãe! Esqueci que tem que dar volta aqui. Não deixaram nada não. Só 4 tiros. Tá bom, não foi ruim não. Vamos, de volta aos cavalos. Me dei melhor do que eu pensava aqui. As pegadas seguem por aqui. Como ele passou por esses caras? Só que eles não viram, eles não estavam estranhos. Vamos, vamos, vamos. O capítulo ficou muito longo, eu morri muito ali. Tem que tentar ver alguma sequência ali. Não morrer tanto assim. Olha, perto do rato. É o nosso cavalo, ela deve estar lá. A área parece limpa. Sempre parece limpa, né, Joey? Ali! Suplemento. Olha o TVzão de tubo. TV dessa uns 50kg pra levantar. Praticamente foi um saco de cimento, eu já tive uma TV assim grandona. Pedir em devagar a lume. Impressionante como esse, essa, esse rancho, essa casa aqui, não tá tão detonada, né? Tá tão detonada. Pelos eventos do jogo. Vai ser pelo fato, deve ser bem escondidinho, né? Agora, depois eu faço. Ah! Tá com as roupas aí. Acho que deve ser pelo lance, deve ser meio afastado do centro, né? Esses quartos são estranhos, olha lá. É um quarto pra cá, outro pra lá. Intercalado com banheiro. Eu posso fazer tesoura já. Vou fazer depois. Ah, estranho. A banheira. Não usei nenhum kit médico no jogo até agora. Tô usando... Usando tudo pros trapos virarem... Um paninho, né? Virar um... Molotov. Eita de ouro. Vamos junto já. Lagada ali. Ela só se preocupava com isso? Garotos, filmes... Decidi qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco? É uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área como... Ah, dane-se. Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy? Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah... Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie. Esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se! Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Olha que o Joey já começa em pé, né, cara? Procure por ali. Eita, porra. Eu vou achar você. Eu vou achar você. Vai deixar um... Uma muniçãozinha ali. Acima que eu era. E aí... Você vai ajudar? middle chance! Estão? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma, cuidado! Tinha o olho do Colete, cara É complicado Tinha os olhos do Colete que é complicado Tinha os olhos do Colete que é complicado Ele deu uma volta, né? Ele deu uma volta, né? Não, 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 não. Ah, tem mais um? Não. Ah, não foi de todo mal não. Vamos voltar para os cavalos. Tá limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Olha o Joey com um sentimento de culpa, de remorso. Calma, calma. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carrinhos selvagens. Ele, desce do cavalo. Devolve-o ao Tony. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Nossa, na hora, cara. Vamos, não me faça repetir tudo. Calma. O que está fazendo? Finalzinho do capítulo. Sua mulher me assusta. Esqueci de não. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. É isso aí. Vou encerrar agora. Isso se chama reviravola. E se você passa pelas jardas, volta para o primeiro touch down? Primeiro down, é isso. Cara, que confuso. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer isso aqui. Vou encerrar agora porque essa parte aqui é meio tensa. E demora muito tempo. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.